Gostaria de começar a nossa reflexão, antes de iniciar a nossa reflexão, saudar os nossos crianças da catequese que estão aqui, presentes nesta celebração, bem como a equipe da pastoral da Iniciação à Vida Cristã, como nós agora chamamos a pastoral, que cuida de todas as etapas da evangelização da Iniciação Cristã. Então, que vocês se sintam bem-vindos aqui na casa que é de vocês, crianças e também nossos queridos catequistas. E nós então estamos iniciando a nossa trezena neste dia, celebrando nosso padroeiro Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio como um homem que, podíamos dizer, também era um homem eucarístico, um homem que amava a Eucaristia e que dedicou a sua vida a, podíamos dizer, esclarecer o povo através da pregação a respeito do sentido da Eucaristia, entre tantos outros aspectos da evangelização, da pregação, que ele foi um grande pregador, como nós celebramos todos os anos na nossa trezena. E neste ano nós olhamos para Santo Antônio como uma inspiração para esse momento em que nós estamos vivendo na nossa Arquidiocese de Belém, em preparação para o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que será celebrado aqui em agosto, dentro de um ano, em agosto de 2016, para celebrar os 400 anos da chegada do Evangelho, do início da igreja aqui nestas terras da Amazônia, começando por Belém. E o que a palavra de Deus neste dia nos quer falar, sendo que nós estamos ligando o tema com o martírio, o tema do martírio, já que hoje a igreja faz memória de São Justino, que foi um santo bem lá dos inícios da igreja, um filósofo, pensador, que ao se converter se tornou um grande defensor da fé católica, um apologista, apologeta, que defendia a fé diante dos ataques, especialmente dos filósofos pagãos. E São Justino foi alguém que foi generoso até o ponto de dar a sua vida, através do martírio, por causa do Evangelho, por causa da fé que defendia. Por isso hoje a nossa cor é vermelha, em geral durante a festa de Santo Antônio nós usamos a cor branca, mas vamos seguindo a liturgia e a cor do martírio, a cor vermelha. E o que nos diz o tema deste dia, ligando a Eucaristia com esse tema, nós lembramos sempre que a Eucaristia nos recorda o dom supremo de Jesus, que deu a vida por nós e quis deixar um sinal desta sua doação, dessa sua generosidade, dessa nova aliança selada no seu sangue, na sua entrega, que é justamente o sacramento da Eucaristia, que sempre nos remete à generosidade, à capacidade de partilhar, de ser solidários. E nisso a palavra de Deus hoje nos ajuda muito a refletir, porque a primeira leitura, nós temos essa história bonita deste homem que se dedicava a cuidar dos irmãos numa terra estrangeira, no exílio, e uma coisa que ele fazia era justamente sepultar os mortos, frutos da violência de uma sociedade cruel em que eles viviam. E aí nós temos o caso em que ele justamente deixa um momento de festa, estava celebrando o Pentecostes, ia ter um almoço para celebrar a festa de Pentecostes, e aí então, na hora, mandou o filho buscar alguém necessitado para sear junto com eles, é que nós também vemos esse aspecto importante da generosidade, da solidariedade deste homem com os irmãos, mas ao invés de ter um pobre à sua mesa, ele acabou tendo um cadáver na sua casa para sepultar. E nós pensamos, não existe talvez um sinal maior de solidariedade do que estar ao lado de alguém nesse momento da morte. Nós sabemos muito bem como isso é confortador e consolador, e o gesto de solidariedade desse homem se reflete justamente nessa renúncia à sua refeição, e em primeiro lugar vai procurar sepultar, ou pelo menos recolher aquele corpo no dia seguinte, ou durante a noite, na escuridão da noite, porque ele não podia fazer isso, era proibido, já estava ameaçado de morte, como nós vimos na história. Então a primeira leitura de hoje tem tudo a ver com o tema, porque nos lembra também do tema do martírio, de alguém que é capaz de arriscar a vida por ser solidário, e alguém também que é capaz de partilhar o seu pão que ele ia fazer, e acabou partilhando muito mais do que o pão a sua solidariedade suprema no recolher um corpo de um irmão e depois sepultá-lo. E nós podemos nos perguntar o que tem a ver essa leitura, essa história com o evangelho de hoje, em que Jesus dirige uma parábola aos anciãos, às autoridades religiosas do seu tempo, aos líderes, contando essa história da vinha. E nós podemos lembrar que a vinha simboliza o povo de Deus, simboliza o mundo, a sociedade humana. Deus criou o ser humano com um projeto. Ele queria que o ser humano produzisse frutos bons, e justamente esses frutos da solidariedade, da fraternidade, da capacidade de partilhar com os outros e construir um mundo bom. Não se tratava de produzir uvas, mas de produzir frutos bons. E aí nós sabemos, Jesus conta a história do seu povo, a experiência do seu povo, em que pecou, se afastou de Deus, não deu os frutos esperados, pelo contrário, ainda perseguiu e matou os profetas enviados pelo Pai. E, por fim, o próprio filho, que nós lembramos com certeza, Jesus está se referindo à sua própria história. Então, nós sabemos, no final, Jesus disse que vocês lembrem, aquela história de que a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra principal, a pedra angular. E Jesus faz uma citação para lembrar que ele mesmo, que foi generoso até a própria vida, também foi rejeitado pelos seus, e aqueles que deveriam produzir os frutos esperados pelo Pai, por Deus, que criou o ser humano, que pensou num projeto de fraternidade, de bem, esperava frutos bons, mas esses frutos não vieram. E aí, em Jesus, se inicia um novo povo de Deus, uma nova vinha, podemos dizer assim, uma vinha que vai produzir aqueles frutos que o Pai esperava. E esses frutos se manifestam, primeiro, na própria doação de Jesus, que dá a sua vida por nós, e que deixa para nós esse sinal bonito da Eucaristia, no pão e no vinho, que se transformam em seu corpo e em seu sangue, e se torna um alimento espiritual para nós. Mas Jesus também nos deixa essas lições que nós podemos aprender da Sagrada Escritura, de solidariedade e fraternidade, como essa da história da primeira leitura que nós escutamos hoje do livro de Tobias. Santo Antônio, de Lisboa, também foi uma pessoa que, entendendo a palavra de Deus e pregando o Evangelho no seu tempo, foi sempre muito solidário com os pobres. O pão que nós temos aqui até hoje, repartimos, nos lembra justamente deste aspecto da vida de Santo Antônio, que foi a sua grande sensibilidade para com os pobres, os famintos, e também pela sua defesa do sacramento da Eucaristia, da presença do Cristo vivo na Eucaristia, a presença real. Esse era um dos aspectos que já era negado naquela época e Santo Antônio defende diante dos hereges que combatiam e que muitas vezes ridicularizavam a fé dos católicos. E Santo Antônio não só defende a Eucaristia, mas ele vive na sua vida essa dimensão eucarística, partilhando o pão, o próprio pão, às vezes, do seu convento, que seria destinado à alimentação dos frades, Santo Antônio chegou a doar tudo para os pobres. E segundo contam as histórias da vida de Santo Antônio, esse pão se multiplicava e reaparecia aquele pão que tinha sido tirado da cozinha para dar para os pobres. lembrando para nós que o pouco com Deus é muito e aquilo que se partilha se multiplica. Esse é um dos grandes sinais, é um das grandes lições da Eucaristia. Enfim, a palavra de Deus hoje nos lembra que se nós nos colocarmos no caminho de Jesus, se nós assumirmos a cruz como São Justino, como Santo Antônio ou São Francisco de Assis e tantos outros que procuraram viver no caminho de Cristo, se nós assumirmos a nossa cruz, certamente, mesmo o martírio, mesmo as dificuldades, nunca vão nos deixar desanimar diante da missão que nós temos, que é muito importante de espalhar a solidariedade, o amor, a fraternidade, o perdão, o bem e a paz em nosso mundo. São esses os frutos que o Senhor espera que essa vinha que somos nós produza. E a Eucaristia sempre é para nós uma lição de amor, de generosidade do próprio Jesus que é capaz de dar a vida por nós e nós aprendamos essa lição também sendo capazes de como Santo Antônio, São Justino e tantos outros santos, de colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em nossa vida e com a certeza de que vamos vencer, com a certeza de que no final são esses frutos bons que Deus espera de nós que vão ser produzidos por nós para a glória de Deus. nós desejamos que durante esses treze dias que nós estamos celebrando a trezena acompanhados por nossos irmãos que nos assistem na TV, na Rede Nazaré de telecomunicações que sejam dias muito intensos de reflexões, de aprendizado, especialmente do sentido da Eucaristia à luz da vida deste santo que se colocou totalmente a serviço de Deus da pregação do seu Evangelho. Sua inteligência, sua capacidade, sua prodigiosa memória e especialmente sua solidariedade e o seu amor para com os pobres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.